Os caras mais justos entre eles Porra, que legal, hein? Porra, meu, que puta sonho Estamos agora de grume Vocês vão cantar a música tua Não é a Pê? Não, é a Duda É, normalmente do Gazul, vamos nessa Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico Que prazer estar com meus irmãozinhos aqui E aí 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA